A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Eu sou Guilherme Códia, eu sou capitão privado internacional e trabalho na equipe náutica como capitão de testes, como consultor técnico há 12 anos e fiz, porque faço profissionalmente, algumas entregas, vocês estavam ouvindo aqui a palestrante anterior falando dos deliveries, das entregas de embarcação, então muitas vezes a gente faz a negociação da embarcação, mas faz também a entrega e por uma disponibilidade e até desejo, eu tenho até uma entrega agora para fazer no meio do ano que eu não vou comandar, mas nessa eu queria muito fazer, por ser uma embarcação a motor, eu venho e tenho uma cultura de embarcação a motor e por isso, já na segunda parte, que eu vou mostrar que eu trouxe imagens inéditas, que ninguém viu, nem no nosso Instagram, que quem acompanhou a expedição não viu, eu fui como um tripulante documentarista, mas principalmente como um aluno de vela com quatro velejadores muito fortes na expedição antártica. Então, vamos lá, vamos contar um pouquinho para vocês e não se acanhem em depois me fazer perguntas técnicas, curiosidades, etc. Vamos lá. Então, palestra aqui, nossa palestra é literalmente um talk, eu gostaria que fosse um bate-papo, eu falar e vocês também interagirem comigo. A recapitulação da travessia do Atlântico a motor, expedição antártica a bordo do veleiro polar Endurance. Então, vamos lá. Primeiro, a famosa frase, né, que mar calmo não faz bom marinheiro. Está mais do que batida, e é uma verdade, porque se você tem mar calmo, você está tudo certo, você não se aplica, você não presta atenção direito, você não está ativo, não está atento. Porém, tem uma frase que a gente costumou falar, e a gente falou muito durante a expedição antártica, que é essa aqui. Marinheiro bom planeja estar no mar bom. Mesmo não sendo possível todas as vezes, planejamento é tudo. Por isso, uma travessia numa embarcação pequena, somente a motor, sem nenhuma condição de vela, é uma travessia importante nesse planejamento. E por isso, vocês vão ver imagens com um mar tão bom, e sem a gente passar nenhum perrengue no Cabo Horn, não passar nenhum perrengue no Drake. E o pessoal, a gente fazendo as fotos, como essa aqui, essa foto, obviamente, Cabo Horn. O Cabo Horn está bem aqui atrás da gente, e dá para perceber que a gente está bem tranquilão, no mar tranquilo também. Aí o pessoal falou, pô, esperava ver o Cabo Horn, aquela água toda passando, todo mundo desesperado, vômitos em jatos, aquela coisa dramática. Mas é isso aqui. Nós esperamos dois dias. Nós vimos, passando na véspera da nossa saída, onde estávamos esperando em Porto Toro, os navios da Marinha, o H-44 e o H-41, que depois encontramos na estação Comandante Ferraz na Antártica, porque eles já tinham condição, eles esperaram também, e depois tinham condição de navegar. E nós, pequenininhos, 64 pés, ou nossa caixinha de alumínio, esperamos mais um dia e encontramos essa condição sensacional. Vamos lá. Dito isso, a nossa recapitulação. Abro com essa foto incrível das ilhas de Martim Vaz, que ficam a 24 milhas da ilha de Trindade. Aqui, onde vocês estão vendo, literalmente nessa posição, olhando para leste, leste está nas costas dessa ilha, nasce o primeiro, é o primeiro nascer do sol do nosso Brasil. É o território mais a leste do Brasil, não é o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Martim Vaz está a 10 milhas náuticas, mais a leste. Então, aqui nasce o sol antes de qualquer outro lugar do Brasil. Claro que nós estamos falando de uma ilha oceânica, mas claro que nós estamos falando de uma ilha que faz parte do território brasileiro e que garante a boa parte, naquela região, das 200 milhas náuticas que fazem parte, que compõem e integram a nossa Amazônia Azul, que é hoje uma das coisas mais importantes que nós temos no Brasil, uma das grandes novidades, uma das grandes conquistas, e que é grande parte da missão da Marinha do Brasil em fiscalizar, em empreender, em garantir esse território brasileiro. Então, vamos lá. Qual foi a missão? A missão foi testar e receber uma embarcação nova, que tinha acabado de ser fabricada, um Leopard 46, é uma marca americana, fabricada na cidade do Cabo, na África do Sul, e ela ia fazer a transferência, né? Então, por meios próprios, pelos seus próprios cascos. Passos, dez meses, o som está ok para vocês? Estão ouvindo bem? Dez meses de planejamento logístico, organizar a tripulação, provisionamento. Aí, dia 8 de agosto, iniciamos o processo de entrega técnica, quatro dias, dois dias de doca, dois dias de mar. Entrega técnica da embarcação. De 10 a 13 de agosto, abastecimento. Eu tinha um plano A de saída no dia 14, porém, por uma questão meteorológica, eu atrasei um dia e usei um plano B. Saída dia 15 de agosto, às 7h30 da manhã. Então, saímos daqui, da cidade do Cabo, subimos a costa da África do Sul, uma parte da costa da Namíbia. Aqui, paramos na cidade de Luderitz. Luderitz é a cidade de onde Amir Klink partiu quando fez a sua travessia em 1980, a Remo, saiu daqui. Fomos, inclusive, lá na placa que homenageia ele. E aí subimos até praticamente a latitude de Porto Seguro. Então, aqui a gente está na ilha de Santa Helena, território britânico. Nessa ilha agora ficou mais famosa com o filme do Napoleão, que acabou de passar no cinema aí com o Joaquim Fênix. É a ilha onde ele teve o seu último exílio, viveu de 1816 a 1821, e onde ele morreu. Tem até a cena no final do filme, é aqui que ele morre. E nós tivemos a oportunidade, inclusive, de visitar o museu onde foi a casa dele, é território francês. E nessa casa existe muita coisa original da época que ele estava lá. E logo na entrada da casa, existe uma mesa de bilhar gigante, num tamanho totalmente fora de proporção. e o guia falou... Essa é uma visita privada, tá? Não é muita gente, claro, não é muita gente que passa na ilha. E ele falou assim, olha, essa mesa aqui ela está... Está vendo que ela está manchada, tem uma mancha aqui? Ele falou, é... A necrópsia do Napoleão, logo na morte dele, foi feita em cima dessa mesa. Por três médicos, dois franceses e um inglês. E aquela mancha que estava lá era o sangue dele de quando fizeram a necropsia. Na verdade, necropsia. Então, assim, uma história bem legal, bem interessante. Bom, saímos de Santa Helena, em direção àquela maravilhosa vista que vocês viram, né? De Martim Vaz. Anoitecemos aqui ancorados. Eu fiz questão de ancorar aqui, porque pouquíssimos barcos na história ancoraram aqui. E aqui fizemos a nossa revisão de 500 horas. Aqui, 250 horas, os motores Yammer. Aqui, 500 horas, na noite desse dia. Vocês vão ver as imagens. Vou dar esse resumo e depois eu vou passar. E daqui, passamos por Trindade e tivemos a comunicação com o Poit, que estava comandado pelo capitão de corveta Giancarlo, da Marinha do Brasil, comandando grupamento de 44 homens, que faz aqui medições atmosféricas, oceanográficas, e mantém a presença da Marinha do Brasil, a presença brasileira de soberania na ilha. E aí seguimos de Trindade, costeando, chegamos pela ilha de Cabo Frio, e aí começamos a descer, pegamos um tempo bem ruim, na verdade, o pior tempo da viagem foi aqui. E depois descemos direto passando pelo canal de São Sebastião e Ilhabela, só para dar tchau para casa, assim, passamos do lado ali do canal de São Sebastião, cruzamos a balsa de Ilhabela, falou, pô, estávamos no meio do mar, agora já estamos cruzando a balsa. E depois seguimos direto para Itajaí, onde a embarcação foi nacionalizada. Vamos lá. Então essa aqui é a embarcação, ela estava aqui ano passado, uma embarcação de 46 pés, a motora é como se fosse um iate, equivalente a 55 pés, pelo fato de ser um catamarã, com quatro suítes. Eu usei, eu tinha a prerrogativa como comandante de usar a da Popa, que bate menos, mas eu usei a da Proa, porque eu tinha certeza que se alguma coisa acontecesse, se a gente batesse alguma coisa, eu precisava ser o primeiro a saber. então eu vim na cabine, nessa suíte de Proa, a Boreste. Então está aqui, um barco de apenas 14 metros de comprimento, com uma largura de 7 metros, uma boca, de 7 metros e 34 e menos de 1 metro de calado, com motorização Yamaha, dois motores Yamaha 8LV, que é um 8 cilindros em V biturbo, diesel de 370 HP. Danilo, é um que está aqui, está exposto aqui? Está até exposto ali em cima, se alguém quiser conhecer, no stand da Yamaha. 1.858 litros no tanque, 2.345 litros extras. O pessoal pergunta, é assim, eu tinha mais combustível extra do que combustível no tanque. 700 litros de água, o que são bons, é uma boa capacidade, 2.350, porém, com um dessalinizador, osmose reversa, um watermaker, que produzia 110 litros hora, então a gente ligava, e toda vez que chegava a 50% dos tanques, ligava e compunha os tanques. E assim a gente foi fazendo. Então, vamos lá. Está aí a imagem. A tripulação, então está aqui, Murilo Novaes, capitão experiente, grande velejador, inclusive é quem faz as entregas dos leopards que eu contrato para Vela, ele vai fazer a mesma cruzada agora em julho, com uma outra tripulação que eu já contratei, com um leopard 42 veleiro, vai ser o primeiro 42 que vai vir para o Brasil. Aí estou eu aqui, o Lúcio Júnior, nosso Chemak, fez muito sucesso, um cara incrível, e é o famoso MacGyver. Se alguma coisa der errado, eu garanto para você que ele faz dar certo. E o Fábio Borges, que é um grande documentarista com mais de 15 Globo Repórteres, a gente já viajou o mundo mergulhando, mora em Fernando de Noronha, está bem deprimido lá, ele tem uma empresa de filmagem lá. Então, se vocês forem para Fernando de Noronha fazer um mergulho, que o pessoal vai lá e filma aquele batismo que você faz, é a empresa dele que está fazendo, além de outros trabalhos e documentários, ele tinha o sonho de fazer essa travessia, ele fez as filmagens, que depois o Lucas, que está sentado ali, montou e transformou na série Uma Aventura no Atlântico, que vocês assistiram, ou convido a assistir no canal da Náutica. A nossa saída está aqui, próxima a Cape, então esse aqui é o famoso Cabo da Boa Esperança, que não é a ponta extrema, o extremo sul da África, é a extrema sudoeste da África, a ponta agulhas é a ponta extrema sul, e aqui só para constar, nós pegamos o barco, chegamos lá, após os testes da fábrica, o barco tinha 10 milhas náuticas navegadas e 20 horas de motor, nós navegamos mais 25 horas e fizemos a revisão inicial, que é a revisão necessária de 50 horas, a primeira revisão dos motores, e aí partimos. Está aqui no canal da Náutica, agora vou até falar, viramos aqui durante o Rio Boat Show, celebramos ontem 100 mil assinantes, uma grande marca para todos nós, um grande esforço, mais de um milhão de pessoas já assistiram os sete episódios da Aventura no Atlântico, e a gente conta e mostra tudo isso que a gente fez. Então, passando rapidamente, está aqui o resumo que eu dei, essa aqui foi a derrota utilizada em cima do Wind, de Cape Town a Luderitz, 502 milhas, 669 litros, três dias e meio. Na sequência, Luderitz, Ilha de Santa Helena, essa subida aqui, aproveitando sempre a corrente de Benguela e a alta pressão de Santa Helena, que gira nesse sentido e vai te puxando. Aí perguntam, vocês pegaram um tempo mar ruim? Pegamos mar de 4 metros, pegamos fácil de 4 metros, olhava para o lado, a parede estava aqui, do nosso lado, no Fly Bridge, mas pela popa, empurrando, nos dias que nós pegávamos mar ruim, bem ruim, a gente andava 180 milhas naquele dia. Quando a gente pegava mar calmo, a gente andava 120 milhas e o barco ia aqui, balançava, mas ia que ia. E aqui, essa perna maior, de Santa Helena, como eu mencionei, até Martim Vaz e ao lado, Trindade, um trecho de 1.385 milhas no meio do Atlântico, aqui literalmente a gente estava no meio do Atlântico, gastamos 1.990 litros, tem até um Tzinho a mais ali, oito dias e meio. Pergunta, já respondo, nós abastecemos aqueles primeiros 500 e 600 litros em Luderite, saímos de tanque cheio. Nós abastecemos de novo em Santa Helena, saímos de tanque cheio, para depois não mais abastecer até o destino final em Itajaí. Aqui algumas imagens, então, de, não sei nem de onde veio esse arco-íris aqui, num dia de sol, mas ele estava lá e ficou lindo. Está aqui para vocês também entenderem a nossa derrota aqui navegada, o trekking navegado até lá em cima. Esse dia, eu trouxe essa imagem, porque esse foi o único dia de mar espelhado que a gente teve. E esse dia foi o dia 6 de setembro de 2022. O dia que se comemorou, uma coincidência muito feliz, os 500 anos da primeira circunnavegação do planeta por uma expedição espanhola, comandada pelo famoso Fernão de Magalhães, que deu o nome ao estreito de Magalhães, buscando a passagem para as Índias pelo oeste. E aí, nesse dia, 6 de setembro, 500 anos da chegada dessa expedição, que saiu com 280 e poucos, eu não lembro se foi 289, cinco navios, e chegou sem o Fernão de Magalhães, que foi morto nas Filipinas, e com o seu piloto, o Sebastião Eucano, com apenas 18 homens num estado deplorável e o Manau quase afundando. Mas foi esse dia, então foi muito bacana. Nós paramos o barco, lógico que uma pessoa a bordo, o Fábio subiu o drone e nós fomos dar um mergulho, uma profundidade ali, 5 mil metros de água embaixo, azul, e a gente celebrou assim esse acontecimento. E essas fotos rápidas aqui, só para vocês entenderem, assim, isso aqui é a luz da lua, essa claridade é a luz de uma lua cheia. Eu tirei a foto aqui com a porta aberta, aqui os vidros, a porta está aberta, uma luz de lua cheia, pegamos muito mar bom, quem fez o nosso roteamento meteorológico foi o Giovanni Dolif, da Metplan, que foi meu companheiro agora de nosso meteorologista na expedição Antártica e que fez uma palestra aqui anteontem muito, muito bacana. último trecho oceânico, andando aqui, saindo da Amazônia Azul e entrando na Amazônia Azul de novo, tem um trecho aqui que foge das 200 milhas e quando estávamos chegando em Cabo Frio, a despedida ali de Trindade, essa ilha é maravilhosa, quando estávamos chegando em Cabo Frio, pegamos um tempo muito ruim, muito ruim de ondulação passando pela proa do barco, passando por cima do barco, onda vindo na janela, um vento, enfim, foi um terror, mas passou, foi um trecho pequeno e aí chegamos em Cabo Frio, estava tendo um exercício militar, da Marinha do Brasil com a Marinha Norte-Americana e tinha navio de guerra para todo lado, quando a gente foi ver, a gente estava no meio, que todas essas embarcações, esses triângulos verdes aqui são todos navios militares participando de um exercício, até que esse US Warship 19 aqui chamou a gente no rádio para avisar, olha, vocês estão no meio de uma área militar, de treinamento militar, e nós vamos fazer uma manobra navegando por oeste, etc., e a nossa resposta foi, ok, pode fazer a manobra e saímos navegando em direção ao Itajaí e a gente deu muita risada disso, então, esse foi o comitê de recepção do Quim Nara 2 chegando em Itajaí. Aí descemos, passamos ali pelo canal de São Sebastião, o canal que divide ali a Liliabela e o litoral e descemos direto até Itajaí. Nessa última, vou voltar aqui, foi o último trecho de 465 milhas, apenas 3 dias. E aí fechando, aqui é onde vem aquelas perguntas que vão dar direito à camisa do Red Bull, à agenda da Yammer, etc., o resumão, catamarã, motor, fibra de vidro, ali a gente chegando em Trindade, foi esse momento aqui que a gente estava falando com a Marinha do Brasil pelo rádio. Catamarã de fibra de vidro 46 pés, fabricado na cidade do Cabo, um Leopard, motorização 2 Yammer, 8LV370, propulsão por eixo direto, milhas navegadas até Itajaí, 4.455, o pessoal sempre pergunta, dias de navegação, 27 dias, que são 24 horas de motor, 34 dias embarcados, singradura média, 165 milhas náuticas, velocidade média, 6.8 nós, é uma velocidade de troller, mais rápido do que um veleiro de cruzeiro, está aqui dias embarcados, usamos 6.563 litros de diesel, tivemos uma eficiência impressionante de 1,47 litros por milha náutica, os dois motores ligados fazendo de 9 a 10 litros hora para manter essa velocidade, 663 horas nos motores, apenas 61 horas de gerador, que a gente só usava gerador para testar, esse foi o resumo, convido mais uma vez a assistirem no canal da Náutica os 7 episódios da aventura no Atlântico, tem mais de 1 milhão de views e foi muito bacana de fazer. E agora, usando o tempo, deixa eu ver se eu estou dentro do tempo previsto, estou dentro do tempo previsto, a expedição antártica do veleiro polar Endurance, essa foto aqui eu juro para vocês que eu vou pôr, Patrícia, essa foto aqui vai ter na sala, só para avisar, obrigado pela presença, eu vou hoje aqui para prestigiar a palestra. Então, esse aqui é o veleiro polar Endurance, vou falar para você deles aqui, e essa aqui foi uma das paradas mais incríveis, eu não desci porque alguém tinha que fazer o trabalho sujo e eu estava fazendo as imagens de drone, mas a equipe desceu, e só para vocês saberem, eu fui como documentarista, toda a tripulação ajudou demais, vocês vão conhecer, e nós já aprovamos na Ancine para um longa-metragem, com um documentário, e na sequência uma série que também vai sair no canal da Náutica contando toda essa história, os perrengues, que sim, teve perrengue, e todas as belezas. Eu estou trazendo aqui, para quem não sabe, nós tínhamos um, nós fomos com a conexão via Starlink, o tempo inteiro, fizemos uma live, chegando na estação Antártica, comandante Ferraz, na Antártica, e fizemos muitas publicações durante a viagem no Instagram, que é o antartica.vpe64, lá se vocês puxarem, vocês vão ver que tem toda a viagem ali postada com uma série de coisas. Eu trouxe aqui umas imagens, que foi as imagens que eu selecionei para o livro, que eu selecionei, assim, para as memórias da minha vida, que ninguém, só a tripulação viu ao vivo, e eu quis trazer isso com exclusividade para vocês. Então vamos lá, esse aqui é o símbolo da nossa expedição, eu até queria estar aqui com a camisa, mas a coisa está meio corrida no boot show, não deu tempo de me trocar, então eu estou com a camisa de trabalho, o veleiro polar Endurance é o nosso distintivo. E vamos contar um pouquinho então, como é que foi essa aventura? A bordo desse veleiro 64 pés de alumínio, 9 brasileiros, ou seja, uma tripulação 100% brasileira fez dessa navegação apenas a sétimo, o sétimo veleiro brasileiro, com tripulação 100% brasileira a realizar essa navegação. Então vários riscos e vários desafios, aqui estão todas as fotos que vocês vão ver não são de arquivo, são fotos da viagem, mas eu preciso falar uma coisa, que é a coisa mais clichê do mundo, que funcionou exatamente para todos nós que fomos. O dono desse barco, o Cícero, cara muito focado, ele foi para a Antártica, menino, com 21 anos, como alpinista do Clube Alpino Paulista, contratado pelo ProAntar, o ProAntar que reúne ali a marinha, a aeronáutica, etc., eles contratavam por uma questão de segurança, alpinistas, etc., e o Clube Alpino Paulista é a única instituição que tinha ali uma organização com pessoas treinadas e tal, e eles indicavam alpinistas para ir. Um dos alpinistas que mais foi, na verdade foi 20 vezes para a Antártica, é o Nelson Barreta, que estava na nossa tripulação. E o Cícero, há 20 anos atrás, foi para a Antártica levado pela marinha e ele falou um dia eu vou voltar com o meu barco. Aí ele teve uma carreira executiva, ficou bem, etc., e quando ele chegou na condição financeira e econômica financeira para comprar o seu barco, ele correu atrás de um veleiro polar, achou o Endurance que foi construído, eu já vou falar sobre isso, junto com o Paraty 2 do Amir Klink, o Pangea, entre outros barcos, foram quatro barcos construídos, e ele realizou esse sonho, reformou o barco uma vez, e depois, durante o ano passado inteiro, até a nossa saída, fez uma reforma final. E o sonho dele, aí a parte clichê, essa viagem surgiu do sonho dele. Eu costumo dizer que o sonho, ele não é nada mais do que um objetivo. Você, pô, eu quero fazer tal coisa, eu sonho em fazer, então você põe o objetivo lá e vai atrás. Ele fez isso, para ele funcionou, ele correu atrás do sonho, e convidando a tripulação, ele realizou também o sonho de alguns tripulantes. Então, eu acho bem importante falar isso, porque se não fosse esse sonho, esse objetivo que ele colocou, eu não estaria falando isso para vocês, não teria vivido essa experiência. O barco, o que é, quem é o veleiro Polar Endurance? É um veleiro de 64 pés, de 40 toneladas, com um sistema de quilha retrátil movida por pistão hidráulico, com possibilidade de encalhe em praia. Foi primeiro lugar na refe, no 2021, quando ele já estava em teste, no primeiro ano dele, na categoria alumínio. Ele foi construído e é baseado em conceitos como o Parati 2, do Amirclique, como eu comentei, o Pangea, do Mike Horn, e o Seamaster, do Peter Blake, construído em alumínio naval pela equipe Thierry Stamp. Então, está aí o plano lateral dele aqui, para vocês entenderem, e equipado com motorização Yammer, a Yammer que nos deu todo o apoio de equipamentos, todo o apoio dos uniformes, das roupas especiais de navegação, e também os kits de revisão. Está aí, esse é o motor que a gente tem, um motor de quatro cilindros, um motor a diesel, claro, quatro cilindros, mecânico, e que nos levou e nos trouxe de volta. O pessoal me perguntou, vocês velejaram? Velejamos bastante, mas nós também fizemos muito motor sailing, porque ou a situação estava muito ruim, nós precisávamos de pouca vela e precisávamos manter uma velocidade segura dentro daquele mar, ou nós tínhamos muito pouco vento e precisávamos manter uma média, essa média ficava entre seis e meio e sete nós, uma média agressiva de velocidade para cumprir tudo o que a gente queria fazer. Então os motores, o motor no caso, rodou muito, rodou muito, nós fizemos duas revisões durante a expedição, foi bastante importante. E só para dar o detalhe do perrengue, o spoiler de documentário, esse motor aqui, na navegada, que eu estava inclusive, a primeira navegada, Santos Rio Grande, ele bebeu muita água salgada, o Endurance numa das reformas teve a sua linha d'água reduzida em 13 centímetros em razão da instalação de um patilhão com 10 toneladas de lastro, diante de novos testes de estabilidade. O que aconteceu foi que nós pegamos um mar bem grande de popa com o vento pela alheta e o barco andou muito, muito, muito e adernado, bebeu água pelo escape. O escape, exatamente nessa posição aqui na minha altura, aqui, subiu todo o sifão pelo teto e caiu na turbina e inundou o quarto cilindro de água salgada. E a gente estava a 18 horas da entrada de Rio Grande e para quem não sabe, muitos aqui talvez conheçam, a entrada de Rio Grande ela é muito complicada e esse motorzinho aqui, na hora de dar partida, o comandante falou, beleza, tá bom, vamos reduzir a velejada e motor. Foi tech. Opa, tech. Como a gente falou, calço hidráulico. Olhou para a cara e falou, como assim calço hidráulico? Foi calço hidráulico. Então vou contar em dois minutos para não perder o tempo das outras coisas. A manobra foi a seguinte, metade da tripulação para a vela, metade da tripulação ali na casa de máquinas que fica embaixo do comando interno. Um centro, a gente até publicou isso, o pessoal achou que a gente publicou isso no Instagram porque o nosso tracking, a gente é o satelital, estava andando assim, de repente fez assim, depois fez assim. O pessoal achou, caiu alguém na água e eles foram buscar. Não. A ordem foi a seguinte, nós fizemos um 180, colocamos o barco em proado, lembra o que eu falei que estava de popa? Aproamos o barco, tiramos a saída, o escape, a saída do escape da água, fizemos um set de vela que nós adernamos ainda mais o barco para ter certeza que não ia entrar mais nada e uma equipe lá embaixo, nós abrimos a parte de cima do motor, desmontamos todos os bicos, a turbina e jorrou aquela água toda, e jorrava a água. Isso tudo está filmado, toda essa resolução vai para o documentário e jorrou, 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 a hora que parou de jorrar que ele ainda estava todo sujo, comandante, vira, aí virou, aquela explosão, ele virou, explodiu tudo, jogou aquela água e viramos o motor quatro vezes e ele expulsou toda aquela água. Resultado, monta os bicos, fecha tudo, fecha a turbina e bate, mas foi na primeira, dá até saudade de pensar no momento, aquela, e virou 180 graus. Em 42 minutos a gente resolveu aquele calço hidráulico no Yammer e foi embora e no dia seguinte a gente estava dando a entrada em Rio Grande. Fizemos uma call com a Yammer, com a equipe de fábrica, nós fizemos um treinamento em Indaiatuba, na fábrica da Yammer, fez parte do apoio e isso ajudou demais, mas muito, a gente sabia o que fazer e o jeito que fazer. E aí vai o mérito do nosso comandante, que também é mecânico de bordo, o Marcos Urudovic, comandando Marcos Urudovic, um cara muito experiente, que resolveu isso aqui junto com a tripulação em 42 minutos. Um motor, é um veleiro, um motor, é um monocasco. Bom, complementando aqui, para vocês terem ideia aqui do barco, esse aqui é o comando interno, o motor fica exatamente aqui embaixo, aqui um perfil dele já na Antártica aqui, 64 pés, a gente tem um crash box na Pro, então se você bater em alguma coisa, você pode abrir a proa que você não abre o barco, e aqui um momento que eu registrei que o pessoal se arrumando aqui para sair do turno, a sala, eu estou aqui, vocês estão vendo que é a sala, mas eu estou fotografando aqui, porque essa foi a minha suíte presidencial, o sofá da sala durante toda a viagem, o pessoal jantava literalmente em cima da minha cama, então tudo bem, uma parceria, estamos juntos. Essa tripulação, está aqui o Marcão, nosso comandante, Marcos Ludovic, grande, participou da construção, da reforma do Endurance, o Cícero, nosso armador, o líder da expedição, então o dono do barco não foi o comandante, o dono do barco foi o líder de expedição, Gabriel Capitani, grande professor, já falei isso aqui no início, quem não chegou, falo de novo, eu não sou um velejador, eu nem de longe sou um comandante de veleiro, eu sou um bom tripulante pau mandado para ajudar num barco a vela, a minha praia é comando de motor, de barco até um pouco maior, onde eu me sinto mais à vontade. E esses caras aqui, e outros, como o Fábio Raimo, que é guia de expedição, de caiaque, instrutor internacional, de primeiros socorros, e skipper profissional, foram os meus professores. Então o Gabriel, primeiro imediato, o Fábio Raimo, segundo imediato, caras incríveis, está aqui o Giovanni Dolif, que eu falei, da Metplan, nosso meteorologista, Nelson Barreta, essa foto aqui não faz jus a ele, porque ele estava com a barba do Papai Noel, e que eu falei que foi 20 vezes em 30 anos para a Antártica, junto com a Marinha do Brasil, quando a gente chegou lá, vocês vão ver ele no rádio, no vídeo, impressionante o respeito que as pessoas têm pelo trabalho que ele realizou lá, como ele abre portas, como ele fala com as pessoas que recebem ele de portas abertas em Brasília, ele tocou todo o nosso processo de autorização do pessoal do CECIRM, do ProAntar. Lógico, esse aqui sou eu, a responsabilidade do documentário era minha. Valdemar Oliveira, um grande amigo, mergulhador, já foi médico, oficial médico, embarcado na Marinha, e hoje, além de mergulhador, ele é um médico oftalmo, mas trabalhou 10 anos em emergência. E o César, César Melo é coronel aposentado da Polícia Militar do Pará, tem vários, todo tipo de curso daqueles escrotíssimos do Exército, da Marinha, Guerra na Selva, comandos, do BOP, todos esses ele tem. E foi o meu parceiro de turno. Então, quando ele falava para eu fazer alguma coisa, eu só perguntava se ele queria agora ou dois segundos depois. Porque o cara é super velejador, super forte, mas é um grande amigo, é uma moça no trato, um cara muito educado e um excelente velejador de Belém de Pará. Então, é isso aí. Vamos lá. A viagem. A viagem literalmente foi essa que está aqui, dedilhada. Eu não vou passar muito aqui porque eu preparei os slides para vocês entenderem exatamente onde a gente parou e se eu me segurar um pouquinho eu perco o time. Então, está aí. Saímos do Guarujá dia 25 de novembro. Aí, primeira parada, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, aquela história toda do calcio hidráulico que eu contei. Saímos de Rio Grande, Mar del Plata, Mar del Plata, a Puerto Madryn, aqui a recepção pela polícia marítima foi uma chateação, os caras trataram a gente muito mal lá. Porto Madryn, Ushuaia, aqui eu reembarquei, eu desembarquei em Rio Grande porque eu precisei vir buscar Starlink, aquelas coisas todas, mais umas provisões, umas peças. Reembarquei em Ushuaia, no dia de Natal, no dia de Natal, saímos de Ushuaia para Puerto Williams, aí para vocês saberem, Puerto Williams é a cidade mais ao sul do mundo, que aí é do outro lado do Beagle, já território chileno. De Porto Williams, nós paramos em Puerto Toro, que é um povoado que circundando já a Ilha Navarino, já apontando para o Cabo Horn, que aí é o povoado mais ao sul do mundo, aonde inclusive nós fizemos o churrasco mais ao sul do mundo e vimos os dois navios, H-41 e H-44, passando na sua missão de provisionamento e transporte e apoio à Estação Antártica Comandante Ferraz. A de Porto de Toro, saímos para o Cabo Horn, não se assustem, a palavra está correta, não tem um O a mais, o nome original é Horn, em homenagem à cidade holandesa dos descobridores do Cabo Horn em 1616. E aí, com o tempo, o segundo O caiu e virou Horn, por uma questão de linguística, que é no arquipélago de Ornos, de Cabo Hornos. E aí fizemos, então, entramos à passagem do Drake. Na passagem do Drake, obviamente, chegamos na Antártica, na área insular da Antártica, que é onde ficam as estações, nas ilhas Shetlands do Sul. Quando você chega, você já está no continente Antártico, mas está nas ilhas. é como chegar no Brasil e parar ali na Ilha Grande. Você não chegou ao continente, mas a Ilha Grande já faz parte ali do Rio de Janeiro e do Brasil. Mais ou menos essa comparação. Aí, fizemos a parada na Ilha Rey George, na estação Comandante Ferraz. Ilha Deception, que é a ilha que é um grande, é uma ilha que é formada por uma grande, é um vulcão, uma grande que entra literalmente na cratera pela Foles de Netuno, são nomes super dramáticos, você cruza ali e lá dentro você tem uma área gigante para fazer ancoragem. Até navio, não dos grandões, mas navios de cruzamento entre as pessoas também entram por ali. Bom, enfim, a Ilha Deception, eu vou mostrar foto de tudo isso. A Ilha Enterprise, um dos lugares mais sensacionais, eu vou deixar para contar quando aparecer a foto. Estreito de Gerlach, sem palavras para falar sobre isso. no Estreito de Gerlach, paramos na Baía Dorian, a Baía Dorian ficou famosa porque foi onde o Amir escreveu o livro onde ele invernou, então ele ficou invernou na Baía Dorian, que era o lugar super secreto, super escondido, etc e tal, mas o fato é que pelo menos quando a gente chegou lá, quando a gente foi ver, nós saímos da Baía Dorian no dia seguinte e fomos para Porto Lockroy, fica exatamente uma milha e meia de distância de Baía Dorian e aqui em Porto Lockroy tem a base Alfa, a primeira base britânica na Antártica e daqui inclusive a gente pôde mandar cartas, compramos o cartão postal, escrevemos cartas porque tem uma agência do Correio na base, eu vou mostrar a foto e ela falou olha, vai demorar uns três meses para chegar, chegou em um mês e cinco dias em São Paulo, né, acho que porque algum avião deve ter atrasado meia hora por causa de uma questão meteorológica. Saímos de Porto Lockroy, canal de Peutier, estou falando tudo isso porque eu vou mostrar as fotos e vou falar a cada lugar, canal de Peutier que é estreito, pequeno, é uma coisa assim, é uma pintura, é uma pintura, é uma coisa que você nunca mais vai esquecer, o estreito de Gerlach de novo e iniciamos o nosso retorno. já que eu comentei sobre a nossa visita na IACF, eu solicitei ao capitão de fragata Machado, o chefe atual do grupo base austral, que é o grupamento da Marinha do Brasil, que é substituído a cada missão de um ano, que fizesse uma apresentação rápida, um vídeo aí de três a quatro minutos da Estação Antártica, porque eu vou falar para vocês, eu até falo isso, tem ali no trecho do vídeo, eu falei na nossa live, vocês não vão, se eu vou falar para vocês falarem, essa não é a Estação Brasileira, essa é a Estação Alemã, Austríaca, Suíça, porque a gente vai pensar em coisas de primeiríssimo mundo, e a outra coisa que eu quero dizer é a forma, a forma que nós fomos recebidos pelos militares da Marinha, são 17 militares da Marinha que mantém o funcionamento, que mantém em ordem toda a estação e vários pesquisadores do Brasil e de vários outros países que nós encontramos lá, do Equador, dos Estados Unidos, etc, a forma como nós fomos recebidos e como eles falaram na nossa cara várias vezes, essa é a casa do Brasil na Antártica, essa casa é de vocês, nós não estamos aqui, isso aqui não é um quartel, não, isso aqui é para vocês usarem, é de vocês, e nós estamos muito orgulhosos de vocês terem vindo numa embarcação pequena como essa, e até brincaram, falaram, vir naquele navio ali e é fácil, vir aqui que é bacana, então, pode rodar por favor, tem o áudio, é uma apresentação muito interessante, curta, que vale a pena conhecer. Olá, eu sou o capitão de Fragata Machado, da Marinha do Brasil, inicialmente gostaria de agradecer ao COS, a oportunidade de mostrar um pouco o trabalho da Marinha aqui na Antártica, atualmente eu exerço o cargo de chefe do grupo base da Estação Antártica Comandante Ferraz. O grupo base é composto por 17 integrantes da Marinha que permanecem de maneira ininterrupta por um período de 12 meses em Ferraz, com as tarefas de operar, realizar a manutenção de uma das estações mais modernas do continente austral. Nossa estação é marcada pelo nível de sustentabilidade. O sistema de geração de energia renovável é construído por 30 painéis solares e por 8 turbinas eóricas, que fornecem entre 15 a 25% da demanda energética da estação. Quanto à gestão de fluentes, há um sistema de reaproveitamento de águas, de chuveiros e pias e todo o esgoto da estação é passada por um rigoroso sistema de tratamento antes de retornar ao mar. A estação possui 4.500 metros quadrados e permite acomodar confortavelmente 64 pessoas, entre militares e pesquisadores. Além de operar a estação, temos como uma das tarefas principais realizar o apoio à pesquisa brasileira na região. A estação dispõe de modernos laboratórios que permitem que análises de coleta sejam realizadas ainda aqui em Ferraz, tornando a pesquisa mais eficiente. No dia 1º de maio, o Grupo Base Austral completou 6 meses de estadia na estação Antártica Comandante Ferraz. Foram diversas experiências, nos relacionamos com pessoas de diferentes nacionalidades. Todos foram recebidos de maneira hospitalera e cordial. Mas a chegada de um veleiro tripulado por brasileiros foi um marco para o nosso grupo. Ao final da tarde do dia 7 de janeiro, o veleiro Endurace fundiava em frente a Ferraz. Estação Antártica Comandante Ferraz Ferraz aqui em Endurace, câmbio. A estação está linda, 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 espetacular. Parece que parece que é um lugar na Suíça. Parece que eu estou chegando na Suíça. Ferraz aqui em Endurace, câmbio. Só te esqueceria. Aqui Ferraz, prossegue a Endurace. Boa noite, Ferraz aqui em Endurace, Barreiro da Anfonia. Estamos nos aproximando em frente à estação. Nossa intenção é fundiar o mais próximo da costa possível. Câmbio. Ok, Endurace. Lembro-me do interesse generalizado dos habitantes da estação em conhecer o veleiro brasileiro que chegou navegando na Antártica. Foi uma imensa satisfação receber a nobre tripulação do Endurace na Casa do Brasil na Antártica. Mais do que velejadores experientes e pessoas com histórias simulares no mundo náutico, a tripulação do Endurace que aqui recebemos na estação entra para um cerreto rol de expedicionários capazes de conduzir com segurança uma embarcação do país de origem até o continente mais relato do mundo. Creio que os desafios enfrentados pelo Endurace só foram possíveis de ser superados mediante o relacionamento cinético da comunidade náutica que proporciona o desenvolvimento de novas parcerias. O Grupo BASE Austral tem orgulho de ter contribuído para o sucesso da expedição. Forte abraço ao Córdia, a toda a audiência e seguimos aqui mantendo a presença do Brasil na Antártica. Eles produziram esse vídeo especialmente para a nossa apresentação vocês viram ali inclusive a data de primeiro de maio então foi muito bacana deu para entender ali quando eu falei que é de primeiro mundo uma coisa espetacular nós tivemos um tour completo e no final eu vou deixar minha homenagem aqui aos dois integrantes do Grupo BASE que perderam suas vidas tentando salvar a estação anterior que foi perdida infelizmente no incêndio a essa nova estação. Vamos lá está aqui a nossa foto feliz esse aqui o comandante Machado o Valdemar o César nosso comandante eu Barreto falei que a foto não condizia com a verdade está ele todo barbudão lá Giovanni Doliffe e aqui claro comandante Ferraz a volta passagem do Drake Cabo Horn Beagle Porto Williams de novo de Porto Williams braço noroeste do Beagle depois saímos passamos por vários fiordes caletas e glaciares vou começar a mostrar todas as imagens agora é incrível você não precisa ir para Noruega para fazer uma viagem dessa é incrível incrível canal Madalena pinçamos o Pacífico digamos assim Oi Pacífico e num bordo forte contornamos para a entrada de Madalena e entramos subindo na metade do Estreito de Magalhães Estreito de Magalhães uma parada em Pontarenas onde eu tive a oportunidade de visitar o H41 Maximiano H41 a convite do Comandante foi incrível e de lá aqui essa aqui é uma navegação complicadíssima aqui você tem maré de 8 a 12 nós num estreitamento absurdo que você tem que fazer o cálculo da sua entrada e da sua saída senão você não passa se você não tiver propulsão suficiente aí então saímos em direção às ilhas Falklands Malvinas das Falklands Malvinas Punta del Leste Punta del Leste Guarujá com 80 dias cravados no calendário então a gente costumou dizer que a expedição Antártica acabou sendo a tria de Austral com Antártica Terra do Fogo e Falklands Malvinas os números da expedição aqui ó pra guardar os números pros brindes tá valendo aqui foram nove tripulantes que iniciaram a expedição só que nas Falklands nós tivemos uma substituição né com a saída do Fábio em Punta Arenas eu e do Olife nas Falklands entraram três tripulantes que deu um total de oito participantes que fizeram três que fizeram só a última perna 6.480 milhas náuticas navegadas quatro países e o continente Antártico a visita a nova e supermoderna como vocês viram a Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz 80 dias de viagens mil quatrocentos e quarenta refeições preparadas pelo nosso segundo imediato primeiro imediato ecozinheiro Gabriel De Capitani ondulação máxima navegada nos trechos seis metros e meio vento máximo constatado em alguma das pernas cinquenta e quatro nós equivalente a cem quilômetros por hora bom esse vídeo icônico trouxe pra vocês pra vocês entenderem como é que é um pouquinho dessas experiências nós temos agora as primeiras jubartes chegando no litoral hoje mesmo ali na praia de Toc Toc tinham três jubartes uma raia manta pessoal ali se divertindo pessoal constatando pessoal da pesquisa e algumas primeiras jubartes chegando no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro mas antes de subirem elas estão ou na Georgia do Sul ou no continente antártico e essa aqui ficou super curiosa o nosso barco aqui ligado essa é a regra você nunca desliga a embarcação você sempre mantém motor ligado desengatado e ela veio curiosa e veio fazer uma manobra que a gente chama de spy hop que vocês vão ver colocando a cabeça pra fora literalmente pra olhar quem eram aqueles seres esquisitos fazendo aquele barulhinho estranho no território antártico delas olha só e o borrifo dela você pode ver que já condensa na hora você viu não fica molhado como a gente vê aqui aí ela olhou olhou e aí ela ficou curiosa demais e o pessoal tava aqui embaixo né aqui em cima e lá embaixo aí ela olhou olhou voltou tivemos algumas experiências assim olha lá precisava compartilhar isso com vocês estando satisfeita aí ela nos deixou contato imediato de quase quarto grau aí muito legal aí ela foi embora ficou feliz viu que tava tudo certo foi embora e agora vou começar a mostrar algumas fotos pra vocês pra dar um pouquinho de cara a crachá né finalmente aproveitando aí o tempo exato que a gente tem um pouco de cara a crachá em cada um dos lugares aqui a gente tava no estreito de Minto entrando na Bahia Dória logo depois que a gente entrou aqui Port Lockroy essas aqui são as Seven Sisters pra vocês entenderem quando eu lembra que eu falei lá canal de Peutier canal de Peutier a gente sai por aqui contorna essa pedra e passa por trás desse morro antes dessas pedras aqui ó num canal assim de 150 metros de largura com essas montanhas do lado é incrível ó o reflexo da água isso aqui é 3 horas da manhã então a gente não tem noite lá no verão então isso aqui é o máximo que você vai ter de escuridão aqui a mesma área é próxima a Bahia Dória pode ver que nós estamos no verão e tem muito gelo tem muita neve claro que agora quando a gente vocês viram o comandante Machado falando ali onde a gente foi tinha muito mais pedra e alguma neve agora ele falou ali ele já estava com tudo branquinho tudo coberto de neve chegando o inverno tá ali ó Seven Sisters o nosso barco o Bareta escalou essa área aqui a gente tem bastante imagem disso aqui ó a ancoragem com um barco francês maior que o nosso que faz charter tem vários barcos que fazem charter para a Antártica nesse formato aqui o perfil do barco que eu queria mostrar bem para vocês então ó nós tínhamos aqui a Starlink que ficava aqui o segundo radar o radar primário aqui no mastro tem que usar porque você só vê iceberg com o radar e os gelos menores tem uns gelos do tamanho desse tablado e mais ou menos assim até a minha altura dois metros três metros que não aparecem no radar que são chamados growlers e aí você tem que estar de proeiro o tempo inteiro porque eles não são detectados no radar aqui nós temos os dois comandos de um lado de outro principal aqui do lado esquerdo do bom bordo essa área aqui foi uma reforma que não existia no Endurance esse fechamento aqui era uma área de transição então a gente entrava por aqui e trocava e tirava as roupas molhadas e deixava pendurado a gente tinha um aquecedor a óleo diesel lá embaixo a chaminé subia por aqui aquecia essa área e a chaminé ficava aqui na lateral aqui a área de pé de mastro proa etc e nós tínhamos um bote extra aqui e o bote principal de uso que está aqui que vem pendurado aqui embaixo essas vou chamar de bolas aqui de quem está vindo de longe aqui são carretéis de cabo dois de cada lado na popa e um na proa e vocês vão entender nas próximas imagens na terra do fogo para que eles servem está aqui o Fábio Raimo feliz da vida se aproximando de um dos lugares maravilhosos essa foto eu acho simplesmente acho que diz tudo da beleza do lugar e uma coisa que todo mundo que vai para a Antártica eu não sou nenhum especialista em Antártica estou passando aqui de coração a experiência que eu tive nessa viagem mas uma coisa que todo mundo concorda lá é cada minuto que passa a luz muda e você pensa estar em outro lugar parece que de um minuto para o outro parece que você mudou o lugar que você está e assim é uma paz que eu diria que a paz é incontrolável claro fazer esse registro passando próximo ao iceberg a média dos icebergs isso perguntado para os especialistas é que sete oitavos do iceberg do volume dele estão embaixo d'água e apenas um oitavo para fora d'água aqui é Port Lockroy que eu falei então o barco está ancorado ali lá o outro veleiro naquela foto inicial mas aqui eu consigo mostrar a base para vocês então a base alfa inglesa está aqui e aqui que a gente tinha o correio que eu falei que comprou o broxinho você faz aquela troca de pets e mandamos a nossa carta desse super lugar civilizado aqui uma pinguineira tem mais de 300 pinguins aqui em volta e o lugar estava fechado eles tiveram que vir ao barco em razão do risco da gripe aviária então a pinguineira estava fechada mas aqui tinha pinguim e aqui nós conseguimos filmar focas de weddell caçando tentando caçar pinguins está aí mais uma panorâmica esse lugar é maravilhoso a gente não cansa de ver as fotos claro o registro caudal fizemos três registros caudais de três baleias que já tinham sido registrados desde 2004 duas delas registradas no Equador no país Equador onde há uma temporada fortíssima de baleias de junho a outubro bom essa foto aqui dessa parada nesse iceberg a tripulação desembarcou e aí eu falar pra vocês isso aqui você tem que tomar muito cuidado o pessoal desembarcou ficou tudo bem só que quando um veio aqui pra fazer uma ah deixa eu ver se dá porque aqui aqui havia um pequeno uma coluna mais alta nessa área aqui quando ele espetou a primeira picareta desmoronou tudo eu tenho isso filmado eu tava filmando com o drone caiu tudo aqui desceu o iceberg começou a se movimentar e aquela coisa você nunca pode abusar da sorte nenhum acesso de confiança ficou tudo bem foi só essa parte aqui mas isso também já foi spoiler do documentário que vem aí então eles aí essa área aqui que eu falei tá um pouquinho fora aqui mais alta e o pessoal desembarcou deu tudo certo foi uma experiência incrível aqui eu falei tira essa foto aqui como se eu estivesse olhando pra um lugar que eu nunca mais quisesse sair e saiu essa foto aí o pessoal da Yammer que gostou o pessoal da Yammer gostou dessa foto fez uma bela propaganda mas assim você não consegue parar de fotografar qualquer ângulo que você olha você quer fotografar alguma coisa mais é simplesmente sensacional é incrível que é o mesmo lugar aí você tem as cadeias de montanha lá atrás aí você tem milhares de icebergs passando é realmente é outro planeta é uma quantidade de gelo na água os formatos dos icebergs sim e isso tudo uma complicação bastante grande para a navegação algumas escaladas que fizemos o nosso guia Nelson Barreta super experiente com esse fundo aí né tivemos dias maravilhosos lá que nos ajudou bastante dá pra entender eu nunca tinha feito uma escalada como essa estamos aqui no horário cinco minutos eu já termino mas pra mim foi uma grande experiência mais algumas poses do polar endurance mas eu quero mostrar essa aqui em especial tá aí ó todo o gelo formado essa aqui esse aqui é um navio baleeiro que pegou fogo em 1916 tava cheinho de óleo de baleia depois de uma temporada de muito sucesso na caça de baleias finlandês e que no dia na noite véspera de voltarem pra casa eles derrubaram um lampião que escorreu o óleo que entrou no depósito que fez o navio inteiro pegar fogo e o comandante jogou aqui a ilha enterprise que eu comentei falei que ia falar que a ilha enterprise aterrou o barco pra não afundar as baleeiras que eles saíram estão aqui embaixo dessa subitão lá de madeira ali em cima da pedra porque três dias depois um outro navio os resgatou e as baleeiras estão lá de madeira que eles fugiram do navio e é o Governore afundado agora pode ser 1919 talvez eu tenha confundido mas enfim antes de 1920 e o barco tá lá e é usado de ancorador todo mundo que chega lá faz não ancorador mas atracador faz a tracação no contrabordo dele olha lá esse é o Giovanni Dolif todo feliz de ter escalado o Governore tá ele aí a posição tu fiz a foto aqui ele tá aqui aqui existe um ninhau de 30 réis olha que interessante se você sair agora na Baía de Guanabara vocês vão ver aquele passarinho bonitinho branquinho com um biquinho fininho esse aqui você só vê no inverno tava morando aqui ele migra pra São Paulo ele migra pra Rio de Janeiro pras nossas ilhas oceânicas e depois ele volta e tem um ninho gigante aqui eles moram lá nesse tempo bem frio tá aí uma foto panorâmica pra vocês entenderem esse barco ainda maior que o nosso de um bordo do Governore o nosso no outro bordo e essa vista incrível aí da Ilha Enterprise só pra contextualizar alguns dos icebergs que eram no tamanho de condomínios né que esses são fáceis de detectar o comando interno do Endurance onde a gente fazia algumas navegações muito frias e aqui ó os pontinhos os icebergs detectados no radar só que a gente tinha que fazer uma saída em cima pela pela gaiuta pra poder ver os growlers que como eu disse o iceberg não funciona e se a coisa estivesse muito feia tinha que um Cristo lá pra proa pegar um frio e um mar tá aí ó eu tirei essa foto também que é importante esse iceberg parece que foi feito na Disney né de tão interessante que ele é e eu fiquei impressionado falei não vou levar essa foto pro pessoal entender aqui é um iceberg aqui é outro eles estão separados é impressionante e outra coisa impressionante é a velocidade que eles navegam parece que tem um motorzinho a gente foi encostar em um assim pra atravessar ele navegava você jurava que tinha um motor nele então a velocidade que ele andava aí a gente começou preparando a nossa volta já apontando pro Drake passando então pelos icebergs já estávamos aqui velejando e aí tivemos pra concluir um pôr do sol antártico o sol escondido atrás daquele iceberg que eu fotografei pra vocês que é uma imagem que a gente nunca esquece na vida e aí chegamos terminando mais três minutos eu termino comecei cinco depois então o flash pode começar assim aqui não é Antártica por isso que eu falei esses fiordes aqui isso aqui é Terra do Fogo canais da Terra do Fogo no Chile e aí você tem os glaciares e toda essa obra-prima que você vê as caixas água descendo por todos os lugares no degelo dos glaciares então é assim é impressionante o que a gente vê dá uma olhada o que tem de gelo a gente entrou de lá navegou cinco milhas pra cá pra chegar perto do glaciar e ali empurrando o gelo empurrando o gelo e aí você vai indo pro leste ou melhor para o oeste sentido pacífico vai acabando o gelo e vai ficando mais verde então a gente já tava nas canetas aí o gelo fica só nos picos e muita água descendo de tudo quanto é montanha e aí vai ficando verde verde muita vegetação água linda que a gente teve uma excepção por golfinhos que estavam embaixo do bote quase não deixam a gente fazer amarração e aí você começa a fazer essas amarrações mais ancoragem por causa dos ventos que entram meio fora do padrão e assim 30, 40, 50 nós aí a gente até postou isso aqui no Instagram e falou meu pra que vocês fizeram uma amarração dessa você tem sete pontos de amarração então sai o botinho com os dois fulano lá e sobe Gabriel Capitani nosso poxa escalador pra nos ver super macaquinho subia em todas as árvores amarrava tudo aquele bando de velho no barco ele todo novinho ele que fazia saia no barco e fazia todas essas escaladas agora os lugares são lindos maravilhosos povoados de lagos suspensos então você vê ali tem um lago aí tem uma aguinha descendo tem um outro lago e eles ficam assim literalmente cercados dentro das montanhas e um lago atrás do outro em todo esse arredor aqui que a gente fez aí saímos em direção as Falklands pegamos um mar muito ruim muito pior que o Drake e aí depois chegamos lá bem tranquilos com o mar assim com baleias aí baleia finha é a segunda maior baleia que nós temos depois da baleia azul e aí já em Port Stanley a capital das Falklands ou Malvinas chamem como quiser mas lá tinha uma bandeira das Falklands e se falava inglês então Falklands e aqui os três tripulantes novos que entraram o Petrone o Rogério o Petrone o Rogério e o Edu que a gente chama de os três sortudos já que eles pegaram de longe o pior mar de toda a travessia pegaram aqueles seis metros e meio pegaram aqueles cinquenta e quatro nós e o Rogério a gente não sabe como é que ele não se desintegrou mas ele chegou bem próximo de desintegrar foram três dias de pura travessura aí claro nós temos a maior colônia de pinguim rei fora da Antártica inclusive eles gostam de ir a praia as praias lá são lindas mas muito frias aí uma foto icônica bacana boa foto para o dia dos namorados e aí as colônias que são visitadas aí você tem três espécies de pinguins na mesma região elefantes marinhos então eles aí brigando por uma fêmea a gente conseguiu fazer o registro temos vídeos de tudo isso e com um pouquinho de atraso e aberto para algumas perguntas eu encerro aqui essa apresentação que na verdade é uma experiência muito bacana que eu fico muito feliz de dividir com todos porque foi uma grande emoção então perguntas da parte da travessia do Atlântico a motor ou da Expedição Antártica obrigado pela presença por aguentar esse calor é um grande prazer estar aqui com vocês obrigado alguém tem alguma pergunta tem alguma dúvida curiosidade ou eu já falei tudo porque eu falo demais nenhuma pergunta tem um microfone aí qual é a capacidade de diesel do catamarã que você veio da África do Sul os tanques ali eu mostrei já não ia passar na prova de seleção 1.852 litros a gente 50% e eu tava com mais 2.360 litros extras e fiz o abastecimento em Luderitz em Santa Helena alguém mais? ô tia esse aqui esse cara tudo bem cara desculpa avançar 10 minutos aí esse cara eu recomendo muito que vocês fiquem esse cara que saiu da Guarapiranga e fez coisa muito mais casca grossa do que a gente fez aqui sabe tudo acompanha no Youtube um grande cara e pô compartilha conhecimento como ninguém tenho muita admiração pra esse cara recomendo muito acompanhar agora se desculpa os minutinhos que eu te roubei aqui mas você prazer alguém tem mais alguma pergunta? porque se não tiver pode perguntar pro Charlie porque ele sabe tudo como é que foi a passagem pelo Drake tanto a ida quanto na volta como é que foi? eu vou encerrar com essa então pra gente não avançar mais o horário mas é uma boa pergunta porque eu fiz aquela colocação lá na frente e o Charlie vai fazer uma uma palestra bem legal sobre como enfrentar tempo ruim tempestades no mar mas a gente tinha assim todo mundo ali tem uma certa experiência pra navegar e pra fazer previsão do tempo eu faço isso desde 2003 pessoal que fazia mergulho oceânico e o Giovanni Dolif pô cara incrível não saia da frente do computador cara focado trabalha no Semadem enfim e ele fez todo um planejamento então quando a gente foi atravessar lembra que eu falei a gente segurou dois dias na verdade a gente atrasou quatro dias dois em Porto Williams e dois em Porto Toro e um em Porto Toro perdão três dias pra pegar uma cruzada e fizemos uma cruzada tranquilíssima sim pegamos o mar não dá pra dizer que pegou o mar porque seria aleviando então tranquilo mas e aí eu concluo aqui nós tivemos uma reunião muito complicada porque nós estávamos há oito dias na Antártica aquelas fotos maravilhosas aqueles lugares maravilhosos a Antártica nos tratando muito bem com dias lindos então a gente aproveitou muito só que aí Giovanni falou nós temos três talvez quatro depressões em sequência nos próximos dez dias assim uma atrás da outra oi não tem janela de dois dias não tem janela de um dia aí nós tivemos que fazer uma reunião e definir nós vamos ficar e podíamos ficar porque a gente tinha previsão de ficar 15 dias na Antártica vamos ficar aqui e ver se essas três talvez quatro depressões vão vingar e a gente só vai ter janela sei lá dia 29 e aí a gente vai ver se tem a janela ou a gente volta agora a gente está na reunião 11 horas da noite a gente vai suspender agora e nós vamos ficar com oito dias engolir a seco curtir muito o tempo que a gente teve e vamos para os canais chilenos e fazer uma segunda viagem diferente e aí uma conversa até tensa porque a gente queria ficar mas chegamos a um consenso porque a democracia num barco é uma coisa que ela é boa mas ela é perigosa porque você tem cadeia de comando e a cadeia de comando num barco como esse se você é um cara consciente ela é igual a cadeia militar a gente respeita e aí nós tivemos uma conversa e o bom senso prevaleceu e entendemos que deveríamos então voltar com aquele gostinho amargo na boca no primeiro momento mas depois com um pouquinho do que eu consegui mostrar aqui que não daria tempo já invadi demais até a palestra mas poderia ficar mostrar muito mais coisa e temos muitos vídeos para mostrar nós fizemos essa linda viagem de mais sete dias seis dias e meio quase sete dias nos canais chilenos e aí a viagem acabou se transformando em uma coisa um pouco diferente a expedição antártica como eu disse se tornou uma tríade austral aí incluindo o Chile e as Falklands então foi tranquilo nós chegamos para você ter uma ideia a volta do Cabo Horn a gente afastou um pouquinho porque tinha uma depressão quase vindo aqui por baixo nós chegamos a 30 milhas a leste do Cabo Horn e o mar estava liso tem uma foto lá no Instagram que eu fotografei um golfinho assim saindo da água estava ali estava igual a Bahia aqui da Marina da Glória e foi caindo 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 18 horas depois estava um lago e a gente de novo entrou no Beagle com o lago então é o que eu falo tempo mar bom não faz bom marinheiro mas o bom marinheiro sempre planeja para tentar estar no mar bom nem sempre é possível mas planejar já é um bom começo é ou não é Charlie? obrigado gente foi muito prazer estar aqui Charlie obrigado a gasolina Petrobras Pódium agora é carbono neutro com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção abasteça nos postos Petrobras